Vamos conhecer um pouco das Escrituras Sagradas e refletir na Palavra de Deus? Está no ar, Histórias Bíblicas Sansão mata mil homens, Juízes 15, de 9 a 16. Os filisteus tinham ficado com muita raiva de Sansão, por isso foram até Judá e falaram aos israelitas que queriam levar Sansão amarrado e tratá-lo como ele os tratou. Os israelitas foram até Sansão e contaram o que havia acontecido. Eles disseram que iriam entregá-lo e Sansão concordou em ser levado por eles. Entregue aos inimigos, ele foi amarrado e levado até Leí, mas o Espírito do Senhor estava com ele e Sansão, com a sua força, arrebentou as cordas e lutou contra mil filisteus e apenas com um osso do queixo de um jumento, venceu a todos. Oremos. Papai do Céu, muito obrigado, porque o Senhor nos dá força. Em nome de Jesus. Amém.